Bom dia, eu sou Andréa Bandeira, coordenadora nacional do GT Estudos de Gênero Dampo Brasil e professora na Universidade de Pernambuco. Eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos, lisos. Eu estou usando um colar de bolinhas amarelas e eu estou usando um batom cor-de-rosa choque. Muito obrigada, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. E já peço que curtam, compartilhem este programa, comentem e sigam o canal Dampo Brasil nas redes, no YouTube, no Facebook, no Instagram, lá onde vocês encontrarão uma série de eventos promovidos e agendados pela Associação Nacional de História. Nós, mulheres plurais e diversas, acadêmicas, sabemos a partir das nossas experiências cotidianas, as dificuldades de estarmos nas universidades e o apagamento das nossas presenças e participações na construção do conhecimento considerado legítimo. Em decorrência dessa realidade, a professora Lídia Poças, da Unesp Marília, desenvolve um importante estudo sobre a violência de gênero que se perpetua dentro dos muros universitários, resultando em um capítulo de livro publicado pelo nosso GT Gênero Nacional de Gênero em 2021. Bem como, desde 2015, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura propôs que o dia 11 de fevereiro se tornasse o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, objetivando o fortalecimento do compromisso global com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, em especial no ambiente acadêmico e científico, por reconhecer o nosso apagamento nos espaços de produção do saber. Apesar dos inúmeros esforços enviados por diferentes grupos ao redor do mundo, a falta de diversidade e a desigualdade entre homens e mulheres mantém em várias sociedades científicas, que já admitem que nossa luta por presença é igual e necessária. Por isso, o GT Nacional de Gênero, em parceria com o GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais da Universidade Federal de Goiás, vinculado ao CNPq, estamos aqui hoje reunidos para um bate-papo sobre a participação de mulheres e meninas na ciência, para que possamos nos atualizar nas questões transversais e temáticas. E agora eu passo a palavra para a Kauana Salpelsa. Seu áudio. Não estou ouvindo. Desculpa, gente, estava silenciado aqui. Então, bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Muito obrigada pela oportunidade, Valdei, pela ideia, um pulo também pelo espaço. Obrigada, Ana, por aceitar a parceria de última hora. A gente fez com muito carinho uma ideia que o Valdei teve, que foi muito... surgiu, né, Valdei? Depois ele pode comentar com a gente. Pode falar aí, Valdei. Comenta um pouquinho da tua ideia e depois eu retomo para contar como a gente está aqui. Não, desculpa, eu acabei entrando aqui, interrompi, mas pode continuar. Pode falar. O Valdei veio para mim também. Não, eu vou dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que ter tantas mulheres tão admiráveis reunidas e as meninas também, nesse dia que a gente está querendo justamente pensar o lugar das meninas na ciência, é uma alegria que não tem tamanho. Eu só agradeço demais a todas vocês. É isso que eu tenho a dizer. E vou ficar aqui ouvindo com muita alegria. Obrigada, Valdei. Então, eu conversei com a Ana. Ana, vamos fazer, vamos trazer essas meninas para contar o que elas acham que é ciência, como elas participam do dia a dia dessas mães cientistas. Então, as meninas que nós fomos também, né, enquanto cientistas, e a gente foi pensando nessas vontades todas. E, para começar, eu vou contar que são dois blocos. O primeiro bloco que a gente vai apresentar se chama, só um pouquinho, Fofura Futura, né? Nós vamos falar com as nossas crianças, nossas futuras, fofuras mesmo. E o segundo bloco, nós vamos falar, então, um pouco da nossa trajetória, do impulso da nossa criança de ser cientista, de como valorizar a nossa trajetória, a educação, a pessoa mesmo, né? Porque não é só um caminho, é um ser humano que está ali, né? Como é fazer ciência sendo mãe? Então, nós vamos trazer um pouco dessa experiência aqui, tá? Para começar, gente, eu quero chamar, então, a Ana, que nós combinamos de ela declamar uma poesia bem linda que ela escreveu. Ana, é com você. O que eu escrevi? Ah, você quer falar? Eu acho que eu vou ter que dar espaço para a pequena cientista, tá? Ela quer falar. O que você faz quando eu estou trabalhando e fazendo ciência? Bagunçando. Ah, você fica bagunçando? E você fica bagunçando fazendo o quê? Brincando. Brincando. É? É. Eu acho que a gente tem que inverter, porque alguém está ficando com sono, né? Porque a gente está gravando. Então, espera aí, que eu vou ler a poesia, que foi escrita quando eu era uma menina cientista, tá, Cauana? Desculpa essa mudança. E uma outra menina cientista, só um instantinho, quer falar um pouquinho. E você? O que você faz quando eu estou fazendo ciência, escrevendo e estudando? Nessas horas, eu estou me dedicando à arte, que normalmente a minha mãe pega e bota nas capas de livro dela. É. Até porque eu saí em um livro na capa dela. Eu também. Sim. E daqui? É. Então, assim, eu posso liberar vocês? Vocês querem? Vamos? Eu quero ficar aqui. Então tá. Então você... Opa! Fica mesmo! Eu posso ficar liberada. Então agora eu vou ler... Mudei o lado. Olha. Senhorita, jantar, por favor. Então eu vou hidratar, porque eu tenho tempo, tá? Quando eu era uma menina, eu escrevi uma poesia, que chama-se Aulas de Física, Inspirações Eletrostáticas. Átomos de hélios não são completos, falta-lhes a essência da eletronegatividade, assim como positivos sentem a falta do covalente companheiro, que ande unido com este, reações que ocorrem pelo corpo saltam-lhe em prótos, e a pose de nobre reveste-lhe a face. Mas átomos de hélio não são completos, pois não conseguem compreender que a chance de ser feliz não é se agrupar em uma única família, e sim saber caminhar por todas até construir sua própria. Átomos não entendem a física, e a física não entende a alma. Base de barro, ouro, amor e vida. Eu era estudante, e eu escrevia poesia durante as aulas de física. No caderno, no final do caderno. Então, assim, a Cauana brincando comigo me perguntou assim, você tem alguma poesia sobre ciência? Eu falei, olha, eu normalmente pegava o final dos cadernos e escrevia poesia. eu tenho algumas sobre coisas que eu pensava durante as aulas. E eu preciso dizer que me reconhecer como cientista foi muito difícil. Quando eu comecei a fazer história, mesmo a gente lendo que era ciência, é muito difícil a gente dizer que a gente é cientista. É muito difícil a gente dizer que o que a gente faz é ciência. E eu hoje assumo e digo para as minhas filhas que é ciência. E nessa bagunça que elas estão brincando e que a gente vai produzindo, eu sou, hoje, uma mulher cientista que fui uma menina que tive espaços na ciência. E vou passar a bola para quem está com criança no colo e que, com certeza, precisa dar atenção. Vamos por ordem, assim, de tamanho de criança. Suelen, tá? Por favor, né? Vamos para esse bate-papo. Vamos sim. Bom dia para todo mundo. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu vim mostrar para vocês a minha fofurice futura. Eu sou a Suelen, mãe do Heitor. Sou doutoranda. E venho falar para vocês um pouquinho da dificuldade, como vocês estão vendo aqui, desde a maternidade. Isso tem sido bem frequente, né, filho? A dificuldade de fazer ciência, a dificuldade com todas as demandas que ter um filho, que ser mãe, né, filho, nos apresenta. Mas ser mãe é algo realmente transformador. Eu vi a minha vida mudar radicalmente depois disso. Mas sou uma mulher privilegiada, uma mulher branca, bem pequena, de 1,50m, cabelos médios, escuros, tenho um filho querendo subir na mesa. E, enquanto estou fazendo ciência, sou uma mulher privilegiada por ter uma rede de apoio que possa estar me auxiliando para que eu possa trabalhar e escrever. Eu preciso trabalhar, eu sou professora, sou professora do ensino básico, professora de ensino fundamental, agora atuando só nessa área. Atuei como professora também do ensino superior, mas agora, por conta do Heitor, que é a minha fofurice futura, estou só com o meu fundamental. e encorajar tantas outras fofurices a ser cientista. A Ana falou muito bem que se reconhecer cientista é algo muito difícil, e foi muito difícil para mim, desde sempre. Eu, Ana, você disse que você fazia poesia nas suas aulas, e eu pegava os meus atlas que tinha em casa, porque não tinha internet, e ficava deslumbrada com todas aquelas páginas e cheirando aqueles livros. Até que um dia, Ana, minha mãe, que não estava mais presente, mas é por ela que eu sou essa cientista, com certeza ela fez parte da minha formação, me deu um quadro, um giz, e ali eu sentei com as minhas bonecas e fui ser cientista sem saber. Fui cientista há muito tempo, brincando de escolinha, querendo ser professora, e isso foi algo impactante na minha vida. saber que eu podia, e que era possível fazer, mesmo com todas as dificuldades, de uma menina que morou na roça, que plantou tomate, muitos de vocês não sabem, mas eu descasquei mândioca para fazer polvilho com a minha mãe, e minha mãe também, além de tudo, era uma pescadora, agente de saúde, e dona de casa, e me encorajou fortemente para que eu fosse essa mulher cientista. Quando ela partiu, eu estava na especialização ainda, mas eu tenho certeza que ela se orgulharia muito de ver a trajetória, a minha trajetória, e como eu quero isso, não só para todas as meninas, mas para todas as fofurices. que, assim, entre puxões de cabelo, fraldas, trocas de cocô, mamás, peitinho, como a gente fala aqui em casa, a gente escreve um artigo, a gente escreve a tese, a gente pesquisa, e a gente aí, se for preciso, vá à madrugada para estar fazendo tudo isso. Então, essa é a minha, a minha pequena trajetória aqui com a minha fofurice, que transformou a minha vida para muito melhor, e eu espero que todas as outras fofurices também tenham acesso a serem cientistas. Agora, eu vou chamar uma outra fofurice que está aí, uma outra mãe com uma outra fofurice, que é a Vanessa. Vanessa, conta para mim, teve puxão de cabelo aí também? Bom dia! Teve muito puxão de cabelo. Eu gosto de pensar que nós somos continuidade de sonhos passados, né? A minha mãe, ela veio de uma família muito miserável, e as minhas avós eram mulheres que usavam saia, sem, nunca vi minhas avós de short ou calça jeans, não sabiam andar de bicicleta, não sabiam dirigir, e o sonho das minhas avós, da minha mãe, era ter estudado. Eu tenho carta de uma das minhas avós com uma escrita muito muito errada, uma grafia muito errada de uma falta de privilégio que ela não teve, mas ainda assim ela sabia se comunicar. Então, desde pequena, eu tive muito contato com essa vontade de ser alguém na vida, mas que muitas vezes as pessoas, elas eram impedidas de realizar. Quando eu era criança, eu saía pela rua e pegava folhas, flores, eu queria enxergar dentro das folhas e das flores, queria ter um microscópio. Eu acho que eu já era cientista sem saber. Eu lembro que quando a princesa Daiane morreu, eu fiz vários recordes de jornal, de revista, eu tinha um diário, e eu colava tudo, tudo, tudo no meu diário, que eu pensava assim, nossa, um dia alguém vai querer ler isso aqui, vai ser muito importante. Eu acho que eu já tinha aquela veia de historiadora e isso foi me levando para a área da ciência ao longo dos anos. Mas me reconhecer como cientista isso é muito recente, tem menos de dois anos. Eu já era doutora e não me sentia cientista. Engravidei durante o doutorado, foi uma fase muito difícil pelas condições que o ambiente universitário, ele nos oferece. Mas eu tive muito apoio. A minha orientadora de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que é a professora Sônia Maria Magalhães, ela está aqui com a gente. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, imenso por ela. Eu lembro que muitas vezes ela vinha me orientar. Aqui em casa, ela trazia os filhos, o marido, e catava papel, caneta, para eles rabiscarem, conversava com a minha filha. ela vinha na minha casa e às vezes as folhas molhadas, ela pegava a chuva para me orientar. E quando eu achava que eu não ia conseguir, ela falava assim, Vanessa, desculpa, ela falava, ergue a sua cabeça, ergue a sua cabeça. e a Ana, que eu sempre chamei de professora, ela sempre falou, você é professora, você é cientista. Fala direito. Então, a gente... Pode chorar? Tá, eu vou parar. A gente se reconhece porque a gente se reconhece nas outras. E é sobre esse apoio que faz a gente ser cientista, mãe, mulher, e tantas outras coisas. E, Vanessa, eu tenho algumas amigas que no mestrado, eu fiz mestrado em educação na União Oeste, que é um lugar que mudou muito a minha vida, eu amo muito aqui no Paraná, em Cascavel, e eu tinha muitas amigas pedagogas, então, tenho até hoje uma delas, que é a Jaqueline Goldoni, ela chamava o filho dela, então, ele dizia, mãe, mãe, você está pesquisando, você está estudando, eu também quero. E daí, ela, isso me marcou demais, então, porque eu não sou mãe, então, eu ouvi isso, foi muito legal. E daí, o Saulo, né, ele desenhava, fazia cálculos, coisas, atividades, porque ele também queria estudar e fazer, então, como a gente está falando hoje, fazer ciência, né, então, por isso que eu queria muito saber, que nem como a Ana falou, das meninas dela, como é que vocês fazem, né, Suelen? A rede de apoio é tudo, uma outra colega minha tinha três meninas, e dizia muito isso, nós temos um rodízio de afazeres, né, o pai também, que quando exerce a paternidade, né, mas, algumas vezes, eles não exercem, esse exercia, e tinha mais a rede de apoio, então, isso faz muita diferença, né, para as mulheres cientistas. Mas, nós temos mais alguma fofura, mais alguém queira falar da ciência enquanto, uma cientista enquanto mãe também? Eu preciso fazer só uma última colocação, que isso só foi possível, só, isso é muito importante falar, muito importante, Vanessa, você falou assim, ó, meu coração ardeu aqui, eu só estou aqui, hoje, sendo uma cientista, porque a Ana me encorajou, eu falo isso lá na minha, falei isso na minha dissertação, que depois que a minha mãe morreu, a Ana, ela foi um ponto de, uma referência muito importante para mim, ela não tem idade para ser minha mãe, mas ela foi um ponto muito importante, sem ela, eu não estaria aqui. Outra coisa que é muito importante, se não fosse ela, eu teria desistido, porque a gravidez, ela mexeu muito comigo, eu queria muito ser mãe, eu fui mãe aos 38 anos, que eu tenho, e isso me deu muito medo, então foi um processo muito difícil, e ela me acalmou muito, e ela falava, vai dar certo, vai conseguir, tanto que eu estou conseguindo, e a rede de apoio fundamental, eu não poderia também deixar de falar, que eu só consigo fazer tudo isso, trabalhar, ser mãe, e ser pesquisadora, porque eu tenho um marido, eu tenho um esposo, que ele é um companheiro, que nós dividimos e compartilhamos a vida, e compartilhar a vida, é isso, compartilhar tarefas, é compartilhar as fraldas, o choro, então, essas duas pessoas, foram assim, fundamentais, para que eu tivesse, esse êxito, esse sucesso, chegasse até aqui, então isso é muito importante, só queria deixar isso registrado, como mãe pesquisadora recente agora. Sônia, é a tua vez, aproveite e se apresenta, se descreve, está sem som, meu amor. Bom dia, meu nome é Sônia, eu sou professora na faculdade de história, linda, Juntas, com a professora Ana Carolina, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, pretos, hoje não está tão preto, está com umas luzes, que eu estou inovando, estou com um par de brincos, em forma de coração, e com um batom meio avermelhado, então eu fico olhando aqui, a Ana, a Vanessa, a Thalita, as meninas que estão aqui, a maioria delas, são companheiras, foram as minhas alunas, eu fico muito emocionada, muito emocionada com a trajetória, eu conheço essas meninas aí, desde sempre, quando falo em ciência, a Ana remeteu aí na poesia, a física, a química, átomos, essa visão de ciência que nós temos, assim, meio quadradinho, quando fala assim, descobrir-se cientista, sobretudo aqui, a maioria fazendo história, questionar também, se a ciência, se a história é ciência, e por aí vai, então, essa trajetória, esse privilégio de acompanhar a trajetória dessas meninas, mães, mulheres, cientistas, mulheres muito fortes, eu tenho o maior orgulho de ver essas mulheres crescendo cada vez mais, né, a Vanessa aí, falando da maternidade, eu acho que eu fui a primeira a saber, além do marido dela, porque ela estava grávida, ela estava fazendo doutorado, né, ela ligou para mim, gente, quase chorando, né, ela falou, professora Sônia, ela me chamou, aliás, ela me falava professora, muito recentemente, que a Vanessa começou a me chamar de Sônia, mesmo assim, porque, olha, nós dividimos uma disciplina juntas, o semestre passado, na pós-graduação, e eu falei com ela, eu não aceito você me chamar de professora, né, aí nós fizemos um pacto, assim, publicamente, na disciplina, os alunos são testemunhas, que a partir daquele dia, ela ia me chamar de Sônia, eu confesso, viu, Vanessa, que eu também, até o som, Sônia, professora, foi, né, complicado, complicado no sentido de amadurecer a ideia, né, eu sou a Sônia, não sou mais a professora, como a Vanessa sempre referiu a minha pessoa. A gente não consegue, a gente tem uma admiração, uma coisa que fica, que é uma vontade de dizer assim, você foi minha mestra, né, pois é, por isso que a gente chama assim, mas vai lá, Sônia, qual que é a memória com a Vanessa? Aí ela me ligou, né, dizendo que estava grávida, tal, eu falei, parabéns, parabéns, eu adoro bebês, né, eu tenho dois meninos, o Rafael tem 16 anos, e o Tiago tem 10, né, eu lembro quando eu terminei o doutorado, eu engravidei, né, fiquei um tempo desempregada, o Rafael nasceu em 2005, naquela época os concursos eram muito raros e tal, e eu fiquei nessa fase sem trabalhar, cuidando dele, né, então aos oito meses, o Rafael está com oito meses, eu consegui uma bolsa Prodoc, né, na Universidade Federal de Goiás, e eu lembro quando o professor ligou para mim, a única pessoa que eu tinha para compartilhar, que era a felicidade, era o Rafael, o Rafael estava com oito meses, aí eu falei assim para ele, Rafa, a mamãe vai trabalhar, né, e ele começou a bater palminhas, né, então foi um momento assim, uma lembrança muito forte, né, e algo que eu aprendi é o seguinte, para a criança estar feliz, a mãe também tem que estar feliz, né, eu aprendi isso, né, então quando eu comecei a, voltei a trabalhar, comecei a lecionar na UFG, mesmo com a carga de trabalho, a mudança, né, de rotina e tal, eu estava feliz, e eu observava, eu tive que levar o Rafael para um berçário, né, porque a Ana, a Ana vivenciou juntamente comigo, o meu segundo filho, o primeiro dela, que é a Clara, o Tiago, né, e a Clara Rosa, ambos têm dez anos, né, diferença de dois meses, é o problema onde a criança ficar, né, nós não conseguimos vaga na creche, na UFG, gente, a creche é em frente à faculdade de história, nós não conseguimos, né, e isso já com o meu segundo filho e a Ana com a Clara, primeiro filho, nós recorremos, né, Ana, nós duas, bebês no colos, peitos inflados, leite jorrando, e nós duas atrás de uma vaga na creche para as crianças, nós não conseguimos, não conseguimos. Não precisava passar por isso, né, Sônia? Não, não precisava, nós tivemos, sabe, de deixar nossas crianças, muitas vezes, em berçários, que nós nem conhecemos, sabendo a procedência, tinha que deixar, e Ana, hoje eu fico pensando, nós éramos muito corajosas, né, porque eu confesso que eu deixei o meu Tiago, o segundo filho, nas mãos de pessoas que eu não conhecia, né, e hoje eu fico assim, como eu tive coragem, gente, tinha que trabalhar, tinha que... Mas era uma outra realidade, né, Sônia? Depois começaram a aparecer vários problemas na televisão, e começou a se dar visibilidade para como era necessário pensar melhor, em onde você deixava, etc. Só que a verdade é que a ideia da creche é justamente, nós somos pessoas que temos que produzir. Então, acaba que é mais para, é um depósito de crianças, E ainda é uma questão, Cauana, e aí, falando assim, junto com a Sônia, porque é uma questão que a gente viveu muito isso, é a individualização do problema, é seu, isso é seu, a luta materna é assim, o feminismo vai até você quer ter filho ou não, depois que você engravidou e você teve o filho, isso virou um problema seu. Fica aí, então, para quem é feminista e não está olhando para as manas que têm isso, né, a gente tem essa rede de apoio, a gente tem que, a mulher cientista tem que apoiar a outra mulher cientista também, né, então, a gente precisa dessa rede de apoio. Não acontece assim, né, Ana? Não é bem assim, né? É uma individualização, não existe coletivização, não existe política pública, não estou dizendo que não existe de jeito nenhum, mas existe muito menos, existe muito menos discussão, existe muito menos interesse, e assim, existe muito menos engajamento, e aí eu não tenho filho, então isso não me interessa, então eu vou passar a bola para outras manas que estão aqui e que são pesquisadoras pesquisadoras que não têm filhos, porque nós temos no GT pesquisadoras que não têm filhos, porque você não precisa ter filhos para estar engajada num GT de maternidade. Excelente essa colocação, Ana, que bom de mim. Porque assim, ah, eu preciso ser mãe para estar num GT de maternidade? Não. Você precisa ser mulher para estar num GT de maternidade? Também não. Eu acho que assim, isso é uma discussão coletiva, existe criança no coletivo? existe. Então isso é uma discussão coletiva, porque senão isso vira uma discussão, sabe? É da... Volta para o individualismo, a gente... Volta a ser... A gente... É do sistema. A gente volta para o patriarcado, o problema é da mãe. A gente volta para a armadilha do patriarcado. E vamos agora pensar numa outra armadilha do patriarcado também. Então vamos voltar agora para o bloco, que eu gosto que vocês gostaram dos nominhos quando a gente conversou. Então vou repetir. O bloco agora é da... A Fofura Futura já foi do relato feminino. Então, como nós pensamos essa questão, né? Quando você entra na universidade, você repara na quantidade de mulheres, na quantidade de homens, né? Quem que fala, quem está dando aula, quem está ocupando esses espaços, né? Mas antes disso, enquanto menina na ciência, eu retomo a ideia da ciência. Quando eu observava, por exemplo, eu queria ser uma cientista, mas eu imaginava que para eu ser uma cientista, eu precisava usar um jaleco branco que está dentro de um laboratório. E por muito tempo, eu pensei muito nisso, na questão de que a gente não estava fazendo ciência, não se reconhecer enquanto cientista. Então, quando eu descobri que eu era cientista, também preencheu um espaço em mim, assim, tipo, eu queria tanto, então eu sou, que legal. Então, tipo, a gente tem que começar mesmo a perceber, envolver as crianças, as meninas, e explicar que tem sim ciência em outros lugares além de laboratórios, não é só o Einstein que é o cientista, você não precisa ter um cabelo louco daquele e ficar tirando foto com a língua para fora. Você pode ser uma cientista que gosta de livro, uma cientista que produz arte, né? Então, são outras formas de fazer observações, né, gente? Mas, além disso, essa vontade de ser cientista que eu tinha desde criança, de ser uma intelectual, a gente sabe que na pós-graduação muitas vezes é muito mais difícil para as mulheres entrarem. Então, uma coisa que eu notei, por exemplo, na pedagogia tem mais mulheres, né? Existe uma quantidade maior de mulheres que entram nessa área. Então, na banca, por exemplo, do mestrado, eu tive mais mulheres. Agora, na banca do doutorado, ela era totalmente de homens. e aí imaginem vocês, eu com uma pesquisa da Clarice Inspector, com uma fonte jornalística, querendo vincular isso com o feminismo, entende? E aí você dá de cara com um monte de homens na sua banca e você pensa, eu fui bem na prova, mas eu vou reprovar na entrevista. e muitas vezes acontece isso. Então, Juliana, vamos lá. Conversa com a gente, fala da sua trajetória, como que é essa, como é que foi essa ideia de ser menina e cientista, enfim, contribua, meu amor. Oi, gente, boa noite. Eu sou Juliana Márcia, sou do GT, de Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais. a Ana tinha deixado aí, a deixa pra mim, falando sobre as mulheres que são do GT, que não são mães, eu sou uma delas. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelo cacheado, pra quem entende cabelo cacheado, meu cabelo é tipo 3, meus cabelos estão um pouco abaixo do ombro, eu tô usando uma camisa lilás. Acabou não sendo proposital, mas é a clássica cor que a gente usa nos movimentos feministas, a gente não foi proposital, gente. Mas, enfim, quando eu era criança, eu era sempre taxada de sabichona, sabe? Eu era muito sabichona, eu era muito metida a saber tudo, eu perguntava tudo, eu era muito tagarela e eu cresci sendo taxada dessa forma. A menina que fala demais, a menina que quer saber demais, a menina que pergunta demais, é curiosa demais. Se você fosse menino, não ia ser assim, né, Juliana? Não, eu vim descobrir isso no mestrado, né? Eu fui fazer o mestrado em estudos feministas, no PPGNEI e na UFBA, e fui estudar mulheres na ciência, caí numa linha de ciência de gênero e educação, e aí a gente falava um pouco sobre essa socialização das meninas, né? Já pesquisava a maternidade nessa época, e aí eu pude reavaliar sobre o quanto as coisas teriam sido diferentes se eu fosse um menino, por exemplo. Eu fui muito estimulada a ir pra área da saúde, né? Minha família aceitou bem quando eu escolhi o serviço social, mas eu cresci metida com informática, eu sou técnica de informática, eu me meto no meio de computador, no meio de gabinete aberto, a mexer com placa de vídeo, desde que eu tinha uns 10 anos, meu pai tinha uma assistência técnica e eu trabalhava junto com ele, eu aprendi a mexer em computador, joguei videogame a minha vida inteira, mas tornar isso uma profissão nunca foi uma coisa real, porque eu era uma mulher, e hoje eu entendo isso, eu não fui impulsionada pra ir pra tecnologia porque eu era uma mulher. Mas e aí, como é que eu chego nessa coisa da maternidade? A minha mãe, ela engravidou quando eu tinha 11 anos, ela engravidou no meio da faculdade da graduação de farmácia, e eu lembro que a minha mãe ficou muito desesperada, ela chegou a achar que ela não ia conseguir concluir no ensino superior, e isso me marcou muito, porque como eu vi a necessidade da minha mãe, eu me propus a participar muito dessa criação do meu irmão. Então, a minha mãe hoje fala, a gente conversa, e ela fala, destaca esse papel que eu tive como rede de apoio. Então, mais uma vez, a gente reforçando aí o que as outras colegas falaram, que a rede de apoio é indispensável pra que a mulher se forme. Só que aí, isso resolveu, eu resolvi trazer isso pra pesquisa, quando eu fui me tornando pesquisadora, pesquisadora. E aí, comecei a pesquisar como é que essas mulheres fazem pra estar na universidade sendo mães. E aí, eu comecei estudando mulheres que engravidaram na adolescência e entraram na universidade, na universidade pública, lá na UFBA, porque eu ouvia constantemente que depois que a mãe engravida, a menina engravida na adolescência, ela evade da escola, é o destino que ela não tem como fugir, ela vai largar a escola. E aí, eu fico e queria saber como é que fazem as mulheres que não abandonam os estudos. Eu vi a importância dessa rede de apoio, que geralmente é uma rede de apoio feminina, a gente está tendo aqui várias mulheres destacando que os maridos são companheiras, mas a gente sabe que esse não é o comum, o mais comum é que as mulheres constituam redes de apoio que são somente femininas. e depois eu fui para o mestrado e pesquisei novamente as mães negras, dessa vez na pós-graduação, e mais uma vez a rede de apoio aparece aí como um elemento super importante. Hoje eu estou no doutorado, faço doutorado de serviço social na PUC, eu sou assistente social, e eu pesquiso o coletivo de mães, porque com essa necessidade dessa rede de apoio, dessa rede de afeto, dessa rede que luta pela permanência das mães na universidade, essas mulheres têm se organizado politicamente para lutar por uma assistência estudantil que respeite a presença da mãe na universidade, porque a gente precisa lembrar de que existem múltiplos casos de assédio moral contra a mãe e que a gente precisa colocar na caixinha do assédio moral, sim, tem assédio moral contra a mãe na universidade, mas elas lutam também pela creche, pelos fraudários, pelo aumento do auxílio creche, que a gente sabe que é vergonhoso na maioria das universidades, o auxílio creche que não dá para você pagar creche em lugar nenhum e muitas outras pautas concentradas nesses coletivos, né? A Vanessa destacou, né, quando ela estava falando sobre a questão do apoio. Para mim, enquanto mulher negra, para além das questões de gênero, a gente tem também as questões de raça, então eu vi cientistas que eram homens, homens brancos, quando eram mulheres, eram mulheres brancas e eu nunca me reconhecia nelas e eu venho de um bairro de periferia, de uma região de periferia em Salvador, que se chama Marotinho, é uma comunidade, é uma comunidade que vive numa situação de muita insalubridade, de extrema pobreza, a formação média das pessoas que são meus vizinhos é o ensino fundamental 1, né? Então, a gente ainda tem um percentual muito grande de pessoas que nem sequer foram alfabetizadas na minha vizinhança e eu, de certa forma, cresci, fui sociabilizada sabendo que eu estaria condenada a um sucesso por vir de onde eu venho. Então, eu sofri muito preconceito por conta da minha origem, por vir de uma comunidade, por ser uma mulher negra, eu ouvi muitas vezes quando eu fui ascendendo socialmente, né? E quando fui fazendo isso a partir da educação, eu comecei a ouvir que eu não tinha amizade pra mim naquele local, como se aquelas pessoas fossem pessoas inferiores, que eu não podia me relacionar com pessoas de onde eu vinha e essas pessoas, assim como eu, fomos sempre colocados nesse lugar, né? de subalternidade, de inadequação, desqualificação pra qualquer coisa. E por isso, eu levei muito tempo pra me reconhecer enquanto cientista. Muito tempo. Então, eu vi os cientistas e eu, além de não me reconhecer naquelas figuras, mesmo depois de estudar Mulheres Negras, eu tinha muita dificuldade de me colocar como cientista. a ponto de que quando eu chegava nas palestras e nas lives e as pessoas liam a minha mini bio ou falavam alguma coisa do meu currículo, eu levava um tempo pra perceber que aquela pessoa que eles estavam elogiando era eu, né? Era uma questão da própria autoestima mesmo, que foi sabotada por questões de raça e de gênero. E o nosso GT é um GT, assim, de muito apoio, muito afeto, né? A Vanessa, ela sempre puxa a minha orelha pra me lembrar, ela fala, amiga, você é cientista, você tem que falar que você é cientista. Então, a gente se ajuda, essa rede, né? Assim como nos coletivos que eu estudo, essas redes que a gente compõe, elas são indispensáveis pra que a gente permaneça, pras mulheres que são mães, pras mulheres que não são mães. A gente tá sempre se apoiando, né? Porque a universidade não nos apoia, a sociedade não nos apoia. Então, é a gente que tem que se apoiar. E não podar também, né, Juliana? Porque temos muitas pessoas que podam. Uma das histórias que eu conto, por exemplo, é que eu cheguei em casa do colégio, quando eu tinha, o quê? Nove, dez anos, e falei, pai, mãe, eu quero fazer judô, tem judô no colégio, posso fazer judô? Tá. Aí foi, eles fizeram a... Meus pais não tinham tempo de ir comigo, eles sempre trabalharam muito, mas eles fizeram a autorização, assinaram e eu fui para o colégio para fazer judô. Na frente da sala de judô tinha sala de balé e na sala de balé tinha um menino. Então, eu estava na sala de judô e o menino na sala de balé. Eles trocaram a gente de sala. Então, eu não pude fazer judô. Não tem problema porque eu amo balé ou eu amo música, a questão não é essa. A questão é que a gente também é, por exemplo, a gente é educadoras, nós somos educadoras, então, a gente também tem que prezar por não fazer esse tipo de atitude. Por exemplo, ah, vou corrigir uma prova, né, de matemática, não é o nosso caso, mas a prova da menina tem um critério de correção mais alto do que a prova do menino porque, ah, ela é menina, então ela não consegue. Então, eu tenho que olhar direitinho que deve ter um erro, né? Então, o crivo é diferente. Então, pensar nesse tipo de coisa também, né? Enquanto pessoas que somos educadoras, estamos na sala de aula e também formando pessoas que vão formar outras pessoas, né? Então, a gente tem que construir com a nossa prática e com o nosso exemplo algumas coisas melhores. Por favor, a academia precisa disso. Não é setembro amarelo, mas todo mundo tem que pensar em saúde mental. Quem não falou ainda, gente, eu gostaria muito de ouvir Vamos passar para a Thalita? Thalita. Vamos lá, Thalita. Bom dia a todas, a todos. Estou muito feliz e hoje eu quero também falar da minha trajetória. Você se inspira e me motiva. Sim, eu sou uma mulher negra, não tenho cabelo, estou com uma blusa escrito Pensar no lugar preferido da minha casa que é junto com os livros, eu estou usando um turbante e um batom vermelho. A minha trajetória acadêmica só foi possível porque mulheres acreditaram em mim. Agradeço muito a professora Sônia que eu me descobri enquanto mulher preta na universidade, na minha qualificação do mestrado. e os meus passos vêm de longe a minha ancestralidade e agradeço a Ana Carolina porque enquanto filha de empregadas domésticas eu nunca achei que a universidade seria o meu caminho. Então, eu fui empregada doméstica, babafa, chineira e sempre achei que esse era o meu lugar que era servindo. Então, eu tenho muita dificuldade de pensar que eu sou uma cientista porque a todo momento a minha palavra é questionada o tempo todo. Apesar de não ter filhos, no doutorado, a Sônia me inspirou muito a pensar nessas perspectivas, eu pesquiso o ingresso e a permanência das mulheres negras na universidade, no curso de história e tenho tido muita dificuldade de encontrar essas mulheres. e no mestrado eu convivi com a Vanessa, com a Dani, com a Suelen e eu não achava as mulheres pretas porque eu sempre pensei que aquele não era o meu espaço porque a universidade ela é branca. Então, com leituras potentes de Bell Hooks, Sueli Carneiro, Lélia Gonçalves, possibilitou que eu me encontrasse enquanto mulher e acadêmica porque a todo momento eu questiono se eu consigo, se eu sou uma fraude intelectual, o que eu estou fazendo porque eu sinto que até mesmo nas palestras quando alguém fala o meu currículo eu penso nossa, sou eu, eu preciso dar conta desse recado e esses espaços, principalmente para as mulheres negras na universidade, a academia ela é branca e eu trabalho justamente isso na minha tese de doutorado que eu busco quem são, onde estão, quais são as perspectivas porque de certo modo as pessoas me olham e me estranham porque eu falo baixo, eu ainda não consigo me posicionar enquanto uma cientista porque a todo momento eu sou silenciada, questionada o tempo todo nas escolas particulares, nas palestras e eu sinto ainda que eu nunca fui tímida, eu fui silenciada, a academia nunca foi feita e foi pensada para nós e é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado é chamar e eu parto muito da ideia da dororidade porque enquanto eu me reconheci negra numa qualificação todo esse processo de me encontrar, de entender a minha ancestralidade tem sido marcada pela dororidade e não pela sororidade e eu tenho uma rede de apoio incrível que me impulsiona o tempo todo eu fiz diversas provas de línguas para entrar ao total foram 12 e sempre a Ana você vai conseguir a Suelen e é importante pensar nessas perspectivas pensar no plano da educação porque eu acredito muito na educação e vamos rompendo essas barreiras eu parto da ideia quem que nós estamos lendo será que a nossa biblioteca ela é branca será que ela ainda reproduz um discurso que valoriza e contempla se as mulheres brancas estão lutando pelo direito de existir nós mulheres pretas por muito tempo nem existimos na história então todos os dias eu tenho que ler mais mais e mais e ir para a universidade que é branca e falando em saúde mental isso causa um desgaste muito grande na nossa saúde mental enquanto existência enquanto questionamento porque a todo momento eu também tenho as minhas falas interrompidas a todo momento a minha intelectualidade é colocada em questão e por causa de mulheres como a Ana como a Sônia como a Suelen como a Dani me proporcionaram e continuam me empurrando porque a todo momento eu penso eu não dou conta não, isso não é para mim eu tenho que ficar escondida e a Ana vai impulsionando e eu só tenho mesmo a agradecer Sônia agradeça 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 que redimensionou todos os meus estudos só agradecer tem uma história que eu falei que eu ia contar para todo mundo da Ana eu estava escrevendo um artigo para um livro que a gente estava organizando quer dizer a Ana estava organizando e aí eu dizia Ana eu não vou conseguir eu não vou conseguir não vai dar tempo o que você falou para mim mesmo? você me ligou em desespero aí você falou eu vou desistir eu falei você não vai desistir você não vai desistir aí você falou eu não tenho nenhuma condição de escrever como Kawana eu falei então você não vai ser a Kawana você vai ser a Clarice Lispector e você vai escrever como a Clarice Lispector porque a Clarice Lispector vai terminar esse artigo e aí você deu uma gargalhada e você me entregou o artigo foi gente e daí eu falei para a Ana Ana você se prepara que eu vou contar essa história porque para mim foi milagroso então tipo eu sei vocês estavam falando e eu estava pensando eu sei como que é eu sei como é que é eu fiquei acho que uns 45 minutos conversando com você mas eu falei a Ana na pandemia sempre no apoio como que você está como é que está está com Covid não está está com saúde sempre gente todos os anos né que a gente tem mais de um ano já da pandemia a Ana faz essa rede de apoio com a gente é maravilhosa Dani e não falou ainda Dani que depois nós vamos fechar bom dia a todas e todos e todos aqui presentes primeiramente é uma honra muito grande poder estar encerrando essa rodada de bate-papo depois de tantas mulheres maravilhosas que deram seu depoimento colocaram suas experiências aqui para a gente agradeço imensamente ao GT maternidades plurais e eu falo eu sou a Daniele professora de história da rede do ensino básico aqui de Goiânia sou uma mulher branca de cabelos loiros escuros ondulados estou com brincos gargola e uma blusinha amarela bom eu acho que a palavra de ordem depois de ouvir todas vocês tem que ser ocupar e resistir não é não Ana que a Ana tem esse bordão a universidade ela pode não ser um local amistoso nem sempre é nem com as mulheres nem com as mães nem com as mulheres negras muito menos com as mulheres negras nem com as mulheres brancas então a gente tem que se fazer presente nós temos que nos mostrar e mostrar que a gente está ali que a gente está produzindo que a gente está trabalhando e passar por cima desses obstáculos e é claro essa rede de apoio como todos vocês citam ela ela é fundamental e eu também sempre tive essa dificuldade imensa tenho até hoje de me reconhecer cientista porque eu estava até conversando com ela nessa semana a gente tem um termo que é muito recorrente nas redes sociais que é a ideia da síndrome de impostora que é uma bobagem que colocam na cabeça da gente de que eu sou uma fraude as pessoas em algum momento vão descobrir isso é uma grande bobeira porque quando eu olho para trás eu vejo tantas coisas que eu já li que eu já fiz que eu já produzi que eu já escrevi e eu preciso comemorar e valorizar isso com todas as minhas dificuldades as minhas noites mal dormidas a ansiedade todas nós aqui passamos por isso todos nós sabemos o que é isso umas mais outras menos quando você é mãe a situação não sou ela fica um pouquinho pior então eu acho que é tão importante essa data esse 11 de fevereiro o dia de comemorar de celebrar as mulheres e as meninas na ciência mas é isso comemorar as nossas as nossas vitórias eu estou no meio do doutorado quase terminando se as deusas permitirem março do ano que vem estar aí defendendo mesmo depois de toda essa experiência especialização mestrado eu ainda tenho essa dificuldade mas eu me sinto sempre muito amparada por todas essas mulheres maravilhosas que me estimulam que estão do meu lado a Thalita a gente sempre montando coisa junto Thalita GT simpósio a Ana também minha orientadora sempre muito atenciosa as meninas também Vanessa todo mundo que eu conheço e eu acho que é isso essa minha trajetória na ciência ela começou desde pequena também porque eu sempre quando a gente criança tem aquela coisa o que você quer ser quando crescer as minhas opções sempre eram sempre foram dentro da área científica eu queria ser bióloga eu queria ser arqueóloga eu ainda não me via historiadora mas eu queria ser bióloga ou arqueóloga eu achava isso maravilhoso e aí quando eu entrei eu comecei a estudar fui alfabetizada depois eu entrei no ensino fundamental no ensino médio eu me deparei com uma dificuldade muito grande que é a questão da matemática como pessoa de humanas que eu sempre fui muito questionadora muito curiosa eu nunca aceitei as coisas assim como se diz de mão beijada explicações superficiais nunca foram suficientes pra mim porque sempre foi assim isso nunca nunca me chamou atenção então eu sempre fui muito curiosa mas a matemática veio me deu um esporro me derrubou eu era aquela aluna bem medíocre em matemática nas outras disciplinas eu era muito boa e talvez a escola não tenha notado meus pais não tenham notado se eu fosse um menino talvez a escola tenha prestado mais atenção afinal de contas uma menina que não sabe matemática é normal como se diz é normal as mulheres e as meninas não gostarem disso e eu acho isso abominável e hoje eu sempre estimulo as minhas alunas que participam é claro eu chamo os meus alunos pra participarem das olimpíadas de história da UNHB mas quando eu vejo as minhas alunas indo pras olimpíadas de física de matemática eu dou super força porque depois que eu comecei a dar aula eu dei aula de todas as matérias inclusive matemática e eu tinha que estudar muito pra poder dar aula particular de matemática pra ensino fundamental sozinha e foi quando eu percebi que matemática é muito maravilhosa é muito bacana eu superei esse trauma com a matemática sozinha e eu gostaria que as meninas nessas futuras gerações as minhas alunas não passassem por esse sofrimento todo que eu passei com matemática então eu tô sempre incentivando essas meninas a seguirem o caminho da ciência e eu fico muito satisfeita também de estar aqui compartilhando esse dia tão importante com essas outras mulheres apesar de não ser mãe eu convivo com mães eu tenho uma mãe maravilhosa e sempre busco ser pras mães que eu conheço uma rede de apoio eu tenho um sobrinho e a minha a mãe dele minha amiga minha cunhada queria até mandar um abraço pra ela e pro meu sobrinho a Ramila e o João Gabriel e eu sempre busco ajudá-la e incentivá-la a correr atrás dos sonhos dela ela é biomédica e tem um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira pra se criar uma criança e isso é muito verdade e eu acho que nós mulheres enquanto mulheres cientistas feministas a gente tem que se atentar pra isso não é mãe o problema seu aquele ditado horroroso quem pariu o Matheus que balance isso tem que ser superado na nossa sociedade patriarcal e bom eu acho que é isso eu me tornei professora de história não imaginava eu achei que eu ia seguir a biologia a arqueologia mas eu me tornei professora de história e descobri que história é uma ciência fabulosa e eu sempre busco sempre passar esse amor que eu tenho pela história para os meus alunos para as minhas alunas mostrando que história é ciência nós temos método nós temos objetivo pra que eles não caiam a gente vive um momento tão complicado de fake news todo mundo falando qualquer coisa na internet então mostrar para os meninos que existe um trabalho muito sério negacionismo por trás exatamente negacionismo então mostrar para esses meus alunos e alunos que existe um trabalho muito sério muito difícil eu costumo às vezes nas minhas aulas de teoria e metodologia levar a minha tese e aí os meus alunos veem aquela tese gigantesca e eles falam nossa professora você que escreveu eu falo ai gente nem eu acredito mas foi eu que escrevi mesmo e eu levo as minhas fontes os jornais que eu pesquisei no mestrado jornais escritos por mulheres em Goiás eu levo e todo mundo fica assim encantado porque os alunos não tem ideia eles acham que história é só o que está no livro de história é aquilo ali pronto acabou e eu luto que legal você leva um pouco do trabalho da pesquisa pensar o que é uma fonte tirar informação eu gostava de fazer isso Dani com moedas na sala eu dizia vamos pegar as moedas vamos ver o que a gente consegue ler enquanto historiador dessa moeda e daí eles nossa eu pego essa moeda na mão e nem olho nada e daí começa a perceber de onde a gente tira as informações e constrói o conhecimento e torna o conhecimento muito significativo também exatamente só uma coisinha Calona e para a gente finalizar mesmo eu acho que eu acho que essa história de que você precisa escolher entre ser mãe e cientista isso tem que acabar eu acho que todo mundo em algum momento já deve todo mundo que é mãe já ouviu falar mas você vai virar mãe e agora o que você vai fazer eu vou continuar a vida a vida não acaba a vida vai continuar agora como mãe então eu acho que as mulheres tem que se sentir seguras nas suas escolhas e se quiserem serem mães cientistas assim que tem que ser e a sociedade tem que se responsabilizar e permitir e criar mecanismos para isso e aí eu gostaria até de lembrar que esse ano é um ano de eleição então a gente se atentar mais para os candidatos e principalmente candidatas que tem propostas políticas focados nas demandas das mães e dos filhos exatamente para a gente fazer o necessário acho que é necessário agora a gente se posicionar né então é isso eu gostaria de chamar a Sonia para fazer a fala sobre educação a Andréia o Valdei e a gente vai se despedir a Ana tá bom vamos lá gente que está quase uma hora sobre a valorização da educação da importância da educação na formação é assim na verdade é uma lembrança e um agradecimento né aos meus pais eu venho de uma família muito simples meu pai era operário né numa companhia de mineração né nos arredores de Mariana Minas Gerais e estudou muito pouco e ele sempre falava assim comigo né comigo e meus outros sete irmãos a minha família é muito grande a filha para progredir na vida tem que estudar tem que estudar e a minha mãe minha mãe era professora enfermeira prática né as lembranças que eu tenho da minha mãe foi ela que me apresentou o céu ela muito fissurada em astrologia né e por causa da formação né dela acho que ela estudou até a quinta série ela era uma professora prática né ela ela me ensinou geografia ela me ensinou história ela me ensinou a escrita é a mãe que ensina né a mãe é a primeira professora a mãe que está ali do lado da criança né então é essa valorização né da família dos pais da mãe eu não podia deixar de falar né e fazer esse meu agradecimento a eles né inesquecíveis eu rapidamente queria falar que eu sempre quis ser arqueóloga que a poesia sempre foi uma implicância com os meus professores e professoras então eu sempre implicava com os professores de física matemática e de química e aproveitava então e com os de português história também então tinha poesia pra todo mundo nossa não é igual eu que buscou pra cima não eu só implicava com eles depois eu voltei pra dar aula no Pedro Segundo e eles todos me vieram me abraçar então a minha autodescrição eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros tô com batom vermelho com uma charpe rosa e de um colar colorido ok eu queria falar também que a gente tem que lembrar que a gente tá fazendo todo esse trabalho aqui hoje que vai ser pro dia 11 de fevereiro porque a gente tá falando de desigualdades a gente tá falando de lugares a gente tá falando de Brasil mas de lugares de regiões onde crianças não podem e não conseguem chegar pra estudar a gente tá falando de escolas onde o acesso à escola o acesso à educação não existe a gente tá falando de reportagens que a gente tá vendo em que as crianças não estão mais sendo alfabetizadas o déficit de alfabetização né tá enorme onde o acesso à ciência e à educação tá 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 aumentando enormemente onde se você for pensar em termos de planeta tem países onde as meninas não podem né a gente sabe que tem países onde as meninas não podem ir pra escola então esse dia ele é um dia de luta ocupar e resistir sim Dani é ocupar e resistir e nenhum passo a menos é um passo pra frente e nenhum pra trás porque quando a gente vai falar de educação e a gente vai falar de ciência a gente vai falar que os nossos passos vêm de longe Talita mas a gente tem que vir junta e a gente tem que vir junte e a gente tem que vir com força que é pra todo mundo poder crescer eu acho que eu tô me despedindo dizendo isso né a gente tá aqui fazendo uma live um vídeo um programa mas falando das experiências que vieram de trás né cada uma pode falar um pouquinho das trajetórias agradecer aos pais eu quero agradecer minha avó que costurou muita calça e que só sabia escrever o nome dela e hoje eu sou professora da Universidade Federal de Goiás dona Beatriz que não tá mais aqui dona Beatriz muito obrigada e daqui pra frente daqui pra frente muita Beatriz vai ser doutora muita Beatriz vai ocupar espaço Beatriz Hugo Rafael Tiago Janaína Jandira Jandira de todos os lugares desse país e de todos os lugares desse planeta é pra isso que a gente produz ciência e é pra isso que a gente tá numa associação e é pra isso que a gente tá aqui exausto exausto de lutar porque tá todo mundo aqui há anos lutando muito obrigada muito obrigada Valdei pelo convite pelo espaço muito muito obrigada porque eu tava exausta hoje eu preciso te dizer eu dormi duas horas e meia essa noite mas foi maravilhoso muito obrigada tá de coração obrigada Ana que quando eu falei com você na hora você topou também eu topo meu nome é pronta eu nasci pronta e com glitter vambora a Andréia também é mãe também passou por dois tipos de maternidade né Andréia não sei se dá pra dizer e é uma mulher na ciência que também quando era nova né Andréia teve algumas informações científicas chegaram até você que te levaram pra uma vida de esquerda mais militante né então podemos caminhando agora né para o final né desse programa maravilhoso junto com essas mulheres maravilhosas a gente precisa lembrar que hoje dia 11 de fevereiro é o dia internacional das mulheres e meninas na ciência e isso tem que ser uma luta como disse a Ana uma luta de todos os dias porque lugar de mulher é onde ela quiser fazendo o que ela quiser inclusive e sim e sempre fazendo ciência tá certo e aí para falar um pouco mais sobre escutar né e conhecer um pouco mais sobre o que essas mulheres cientistas maravilhosas fazem eu convido cada qual de vocês que estão aqui né que está aqui escutando a conhecer mais sobre essa produção de mulheres cientistas na história seguindo o programa de podcast Segundo as Feministas né nesse programa vocês vão encontrar atualmente né mais de 80 episódios em cada episódio uma pesquisa com uma pesquisadora diferente trazendo suas pesquisas em andamento ou concluídas tá certo e eu quero muito pensar a gente precisa se engajar né na rede de mulheres cientistas tá certo inclusive dizer que eu como a Cauana já até disse eu fui mãe eu sou mãe né é fui mãe de duas crianças enquanto fazia pesquisa enquanto me formava né mestre e doutora em história e eu demorei muito a aprender e eu aprendi com essa rede a dizer que sou historiadora tá certo então pra fechar eu gostaria que vocês curtissem compartilhassem né essa esse encontro né de mulheres cientistas eu gostaria que vocês comentassem eu gostaria que vocês seguissem que vocês sigam o canal da UPE Brasil da Ampo Brasil tá certo nas redes no YouTube no Facebook no Instagram né é dizendo novamente lá vocês encontrarão uma série de eventos promovidos e agendados pela Associação Nacional de História que é essa rede essa grande rede que nos 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 dá o maior apoio tá certo a hoje né a Ampo sobre a direção de Valdei tem contribuído muito para que as mulheres coloquem a boca no mundo né e nós estamos aqui para dizer a vocês que e convidar vocês inclusive para continuar nos acompanhando tá certo então até mais Valdei antes da gente pegar e terminar o que nós precisamos fazer eu gostaria de mostrar um livro se puderem colocar na tela que chama Minha Criança Trans tá porque a gente às vezes esquece aí tô tentando arrumar aqui para aparecer Minha Criança Trans que nós também temos crianças trans na educação meninas trans e essa semana que começaram as aulas novamente nós tivemos dois espancamentos se eu não me engano de pessoas trans se eu não me engano mulheres trans meninas trans no colégio na educação básica então é algo para a gente pensar também enquanto mulheres cientistas enquanto educadores Valdei com você Bom gente não tem nem o que falar assim muito emocionado a gente organizou esse encontro aqui muito rapidamente né porque a Carolina disse todo mundo tá muito cansado falamos muitas coisas mas tem um senso também de importância do tema né que nos move né a gente não podia deixar de fazer algo relevante nesse dia 11 de fevereiro dia das mulheres meninas na ciência acho que a gente já faz pouco estamos fazendo muito mais temos que continuar pensando o nosso próprio um vivo nosso campo né reduzir ciência hoje na historiografia nos programas de pré-graduação nos congressos nas revistas para as mulheres que tipo de comunicação estamos produzindo para atrair cada vez mais meninas para se tornarem historiadores e cientistas eu acho que é uma falta que precisa avançar muito ainda mas hoje a gente sai certamente com energia redobrada e vocês que estão aqui já fazem muito para tudo isso amanhã no final do dia quer dizer esse evento vai ser transmitido amanhã pela manhã e no final do dia nós temos uma mesa coordenada pela professora Joana Maria Pedro que vai voltar ao tema com outras grandes pesquisadoras que vão falar sobre suas trajetórias de meninas a mulheres na ciência então só tenho a agradecer muito foi para mim muito importante ouvi-las ao longo dessa noite poder ficar aqui muito mais tempo vamos nos esforçar muito para que essa mesa chegue a milhares de pessoas o nosso canal está bombando e vai bombar mais ainda com conteúdo tão fantástico quanto esse enfim obrigado demais fiquei muito feliz pela noite de hoje obrigada um beijo no coração de vocês gente um beijo e um abraço muito bom encontrar obrigada obrigada beijo 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 beijo